quem vai presidir a CPMI, quem serão os relatores e tudo mais, porque senão não vai adiantar nada, se o governo conseguir colocar somente pessoas deles, não vai adiantar nada, né pessoal? Tem que ver o que vai acontecer com o GDIAS, comprovado aí que houve mentiras envolvendo o governo, será que vão passar pano? O que vocês acham? Tem sua opinião, deixe também o seu like, e você que ainda não é inscrito, botão aí abaixo, inscreva-se, ajude aí o nosso canal a crescer, estamos também na torcida pela PL das fake news, para que os parlamentares consigam tirar as partes que é necessária para que não nos tornemos uma China.